Francisco Nascimento Santos, condutor da Hilux. Como foi que aconteceu aqui o acidente, seu Francisco? Eu vim, eu rendi lá pra cá, que não sei como estava aqui. Marquês de Paraná. Aí quando eu cheguei ali, eu olhei pra lá no rio carro. Quando eu cheguei no meio da rendida, o carro entrou. Entrou e bateu no pneu. Foi o Gol que bateu na Hilux? Só que eu já tinha entrado, né? De quem que foi o erro, na sua opinião? Eu errei porque eu não parei. Mas ele vinha muito rápido? Vinha, ele veio com velocidade. Já vão tentar manter algum acordo? O que que vai acontecer? Vamos ver aí, eu vou lançar a dona aí pra gente ver.